Veja toda a treta envolvendo Neymar e seu peso, que vem incomodando Neto e outros apresentadores, se liga aí. A gente passa vergonha no mundo inteiro, mas ninguém fala nada. Vocês acham que um joguinho contra a Venezuela é legal, mas é legal. É legal pra vocês aí. Pra mim não, mas hoje nós vamos falar jornalisticamente. A Gabi tá lá, direto de Cuiabá, pra falar se o Neymar tá inchado, gordo. Porque o Neymar tá mais gordo que eu, pô. Tá com as tetas maior que a minha teta. As tetas dele, velho. Tá inchado. Sabe quando sua mãe cozinhava aquela sopa, fazia aquela sopa, aquele feijão. Que a panela... As pessoas nem sabem encher panela de pressão. O Neymar tá igualzinho. Mas pra seleção e pra Neymar zete e pros puxa-saco, o Neymar tá legal. Porque ele faz quatro, dois gols hoje. Hoje não, quinta, né? Tô sabendo muito o jogo da seleção. Eu não assisto. Não suporto. Eu não gosto de assistir. O Neymar não tem inteligência futebolística. Ele sabe jogar futebol. É diferente de entender o jogo do futebol. Diferente. O cara, quando tem inteligência tática, inteligência futebolística, ele percebe o que ele tem que fazer. E ele percebe qual é a deficiência dele por causa da idade e muda de posição porque ele se conhece, ele entende o jogo. O Neymar não tem inteligência futebolística. Ele nem quis aprender isso. Como ele nem quis aprender tática. Porque ele sempre confiou na grande habilidade e técnica que ele teve. Ele sempre confiou que a vida toda ele ia pegar a bola, partir pra cima de três, quatro caras e ia driblar. Ele sempre teve essa certeza. Só que, não só a idade, como a falta de treinamento que ele tem. Ele abandonou os treinamentos faz tempo, gente. A gente não vê o Neymar treinar. Ele tá na Arábia Saudita, mas ele tá jogando na Arábia Saudita, mas tá mais tempo aqui, gente. Se toca, o cara não tá treinando, gente. O cara não tá treinando nem aqui, nem na Arábia Saudita, nem no PSG ele treinava. Não treina há muito tempo. Hoje ele tá completamente fora de forma. Eu não tô falando que ele tá gordo, não, hein. Não vamos colocar que eu tô falando que ele tá gordo. Fora de forma não significa tá gordo. Não necessariamente. Fora de forma é o cara que não tem força. É o cara que não consegue correr, perde dividida. Não consegue jogar 90 minutos. O Neymar não tem mais nada disso, gente. Não tem mais nada disso. Entendeu? Então, o que acontece com ele? Ele pensa, a cabeça pensa na jogada e o corpo não faz mais. O treininho de hoje finalizado. Acima do peso, beleza. Mas gordo? Acho que não. Chupa a rei. O Marco Jordan tem uma entrevista dele que ele fala o seguinte. Eu dei 9 mil arremesso. Eu errei 9 mil arremesso. 9 mil, Kobe, Braia. O Pelé, quantos títulos o Pelé deixou de ganhar? Pô, Ronaldo Fenômeno. Ah, é todo mundo aí. O Neymar não tá, você não tá gordo, Neymar. Minha mãe que tá gorda. Você tá magrinho. E os haters que estão errados. Você é tão, você é tão juvenil, você é tão menininho. Você é tão criança, com 30 anos. Porque você dá atenção daquilo que as pessoas... Cara, você tem dinheiro pra pagar o inferno. Pô, e você ainda fica... Ai, os haters. Vai tomar o... Ah, esquiva os haters. Pô, cara, que juvenil que você é. Que menininho que você é. Que cara sem estrutura, que você é emocional, velho. Que pessoa mais sem noção. E os seus amiguinhos adoram. Pega um colar de 2 quilos de ouro que você ganhou do cara. Acho que aí você tá gordo. Você ficou meio envergado. 2 quilos de ouro. De onde vem esse ouro aí? Porque tem que saber de onde vem o ouro, né? Porque quando você vai na Geister. Quando você vai nas lojas aí, na Vivara. Você tem que saber de onde é o ouro, né? De onde que é 2 quilos de ouro? 2 quilos de ouro vem de onde? Esse ouro é de onde? É da Amazônia? O Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar. Entendendo que o momento dele seja de uma lesão. Mas tem que saber que nós temos aí... Um dos três maiores jogadores do mundo nesse momento. E que nós temos que aproveitá-lo. E o Neymar é um jogador muito importante. Desde que recuperado, em condições e totalmente focado. Não tem problema nenhum com o Ney. A proporção que tomou aquela situação, ela foi além do que esperávamos, desnecessariamente. Nós, desde aquele momento mesmo, após a partida, nós já estávamos conversando, falando. A diretoria do Santos tomou uma posição, eu respeitei apenas isso. Mas com o atleta, nunca tive nenhum tipo de problema, contrário a todas as vezes que nos encontramos. É sempre uma situação muito positiva. Eu acho que, de um modo geral, o futebol é muito dinâmico. O céu e o inferno não tem mais do que um palmo de distância. As mudanças são muito rápidas. Tudo que está acontecendo pode não ser uma verdade daqui a um mês. De repente, nós podemos estar já com uma outra visão.